Olá pessoal Olá pessoal, boa tarde, boa noite já Deem feedback por favor se vocês estão me escutando Alguém aí escreve para mim por favor, estou te ouvindo, me dá um ok Então enquanto o pessoal vai entrando Eu vou convidar Oi Rafa, que bom te ver aí Muita gente querida Obrigada, obrigada Obrigada mãe Então eu vou convidar aqui a Maria Lina Ver se ela já está aí Os convidados Não, ela deve estar entrando ainda Então enquanto ela entra Eu vou pedir para vocês pegarem essa setinha aí Enviarem para os seus amigos Enviarem para todo mundo que vocês acham que pode se interessar aí pela nossa live A gente vai falar sobre o método abdominal hipopressivo E também se vocês apertarem o coraçãozinho também ajuda A Maria Lina acabou de entrar Ajuda também a divulgar a live E ajuda aí no Instagram Tá bom Então, ó Oi amiga, está me ouvindo? Oiê, chegamos Que bom Como é que está, meu amor? Tudo bem? A gente está dando eco, hein? Deixa eu tirar esse... Como é que está agora? Não sei, o eco era quando eu falava Ah, está ótimo agora Tá? Agora está ótimo Está ótimo Bem-vindo, pessoal Isso Muito bom Ó, tem gente aí que já conhece nós duas O Léo A galera aí de Friburgo Conhece as duas friburguenses Pessoal, eu vou apresentar a Maria Lina E aí depois eu vou dar um tempinho para ela falar Para a gente começar a conversar sobre esse método E aí, super fantástico Que eu estou doida para conhecer melhor Vocês repararam a grande diferença das nossas roupas, né? Eu de manga curta E ela de gola rolê Ou seja, uma no frio de Nova Friburgo E outra no calor do Rio de Janeiro Ai, que difícil Que saudade do Rio Parece que a gente está falando de países diferentes É, nossa, é interessante Muita diferença também Está bem diferente Então vamos lá A Maria Lina é fisioterapeuta Mestre em bioengenharia E tem formação em RPG Posturologia Mulligan Método esteco Pilates E várias outras formações E é master trainer no método hipopressivo abdominal Antes de deixar a Maria Lina falar Tem mais friburguense Mais galera de Friburgo aqui, ó Minha irmã Peba Sandra Maivorm Eu não sei se a Sandrinha é friburguense Mas eu sei que ela vive lá Então vamos lá Vou contar como eu conheci a Maria Lina Eu me formei em 1998 E eu conheci a Maria Lina no estágio Na Associação Fluminense de Reabilitação Lá em Niterói Não sei se mais alguém aqui fez estágio lá também E quando a gente se encontrou lá Boa tarde, Tailã Sempre bom te ver aí Quando a gente se conheceu lá A gente viu que a gente tinha muita coisa em comum Nós somos friburguenses As nossas famílias se conhecem Então foi um grande prazer Te conhecer lá Eu vou começar a chorar Vou chorar na live E aí a gente já conta aí 22 anos dessa amizade Nossa, eu tô ficando velha É, e aí de vez em quando Quando eu vou pra Friburgo A gente se encontra A gente lancha, janta, enfim E agora a gente tá aqui Pra fazer essa live juntas aí pra vocês Então eu vou deixar a Maria Lina Falar um pouquinho dela Pra gente entrar nesse método Primeiro eu quero agradecer muito Por você estar aqui É um prazer e uma honra Ter você aqui É, agradecer a todo mundo Que tá aí assistindo a gente também Porque se vocês não estivessem aí A gente ia tá falando, né É, só pro celular Então agradecer a cada um que tá aqui E vai lá, amiga Se apresenta pra gente começar Então, gente Melhor apresentação que é essa da Vanessa, né Não tem Eu sou fisioterapeuta Tô formada há 20 anos E praticamente toda a minha formação Desde a época do estágio Eu sempre gostei muito De trabalhar com dor Eu já gostava de trabalhar Queria ajudar as pessoas E fazer algo que O médico não conseguisse fazer Que fosse o único da gente, né Eu comecei a fazer medicina, Vanessa E larguei medicina Eu nem te falei isso E eu não gostei, né Eu lembro que no quinto período A gente foi ao hospital E eu vi uma pessoa saindo com uma faca Chegando com a faca no peito Eu falei Não, não quero fazer isso E foi interessante Porque depois eu fiz Pós-graduação em cardiorrespiratória Mas eu gostava da parte de fisioterapia Dos equipamentos Dos respiradores Da fisioterapia Da cinésioterapia Eu sempre gostei muito de mão Né E aí Eu vim trabalhando Com essa parte de terapia manual Desde aí Desde a parte de cinésioterapia respiratória E foi muito legal Porque a gente descobriu depois Né Com a parte Com essa evolução da bioengenharia O quanto a parte dos músculos respiratórios Né, Vanessa Estão ligados Com a postura Com a dor Com as doenças Com as vísceras A parte respiratória Está altamente ligada com a víscera Isso há 20 anos atrás A gente É pouco tempo Mas não A gente na época de faculdade Não se sabia disso, né Não se falava disso Tanto disso quanto hoje Não tinha tantas provas Como hoje tem Inclusive a evolução Desses estudos da fássia Como está tendo De 10 anos para cá Está sendo muito estudado mesmo Né A fássia já se sabe Que existe desde a época Da antiga Roma Essa palavra É Fássia Lata Fássia Lata Vem da 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 linguagem De Roma Né Mais E fássia Quer dizer Faixa Naquela época Eles já sabiam Que existia um tecido Diferente Mas não se sabia o que E é tão interessante A gente saber Que o corpo todo Está interligado E por causa disso Eu cheguei no método Abdominal hipopressivo Ele é muito conhecido Está sendo Muito cogitado Porque quem quer Diminuir barriga Porque assim Realmente o resultado É Eu não acreditava É tipo 8 centímetros Em uma semana Fazendo duas vezes Duas sessões Então o pessoal do fitness Gosta muito Por causa desse resultado Né Mas eu procurei O método Abdominal hipopressivo Por ser um método Postural Porque a gente Que gosta De trabalho manual E RPG E esteco E osteopatia Eu falei Cara Que bacana Porque trabalha Muita respiração Isso me chamou Muita atenção Inclusive A respiração Da yoga Que é aquela questão De botar a barriga Para dentro Que todo mundo gosta De tirar foto Né E aí eu vou falar Que não é Para todo mundo Aquilo não Que aquilo ali Pode piorar A situação E isso me chamou Muita atenção Eu falei Caramba Tem que estudar Porque não é só pegar E ver no YouTube E sair fazendo E achar Que vai diminuir Os 8 centímetros De barriga E achar Que vai Sair melhorando Muito pelo contrário A gente vai conversar Aqui durante a live Sobre os benefícios Viscerais Que eu fiquei Muito encantada Inclusive Dos benefícios Faciais Porque você Na verdade Você não mexe Com a víscera Você mexe Com a fáscia E você Acaba liberando Mobilizando Melhor a víscera Beleza Vamos deixar isso Para daqui a pouco Amiga Calma Me segura Você tem que Me segura Calma Antes da gente Começar com a Barriga negativa De falar sobre isso A minha prima Que está aí Assistindo Eu botei lá No grupo da família Se alguém quiser Conhecer mais Sobre o método E tal Esse método Fala de barriga negativa Minha prima falou assim Nunca ouvi falar Não do método Mas de barriga negativa É tão surreal É tão longe da gente Total de barriga negativa Que eu nunca ouvi falar E é ela que acabou de falar Que o seu pai Manda um beijão Para ele Cuidava do nosso avô Que lindo Teu avô é muito querido Ele era o médico Do nosso avô Muito lindo Amiga Conta para a gente O que é o método Método abdominal hipopressivo O que é esse método? Então esse método Ele vem desenvolvendo Na verdade Os exercícios hipopressivos Vêm Não são de hoje Eles vêm desde a yoga Eles são utilizados na yoga Até como questão De purificação intestinal Etc Existe uma pessoa Chamada Bernadette de Gasquet Que era aluna de yoga Que foi professora de yoga E começou a ver Que existiam muitos benefícios Principalmente para grávidas Pós Pós cirurgias Depois de ter o bebê Para recuperação dessas grávidas Só que ela não tinha As pessoas não acreditavam nela Isso há 40 anos atrás Que realmente Os exercícios da yoga Dariam certo Ajudariam essas pessoas E ela fez medicina Só para provar os resultados Do seu trabalho Dentro dessa questão Da respiração Da yoga Isso que eu achei muito interessante Eu fui procurar o método Por causa disso Bernadette de Gasquet Para quem quiser procurar Ela está Graças a Deus Viva Linda Maravilhosa Magérrima Cintura negativa Para matar a gente Para mostrar que funciona E o trabalho dela É fantástico Vanessa Eu vi algumas filmagens Que ela não liberou De mulheres Assim que tiveram o bebê Na cirurgia Parto normal Fazerem a respiração Claro Já estavam sendo preparadas Por essa médica E as vísceras Sendo recolocadas No lugar Na hora E assim A gente ficou impressionada Ela é uma médica Respeitadíssima E ela veio ao Brasil Eu tive O prazer de conhecê-la Quem trouxe essa médica Foi a Janaína Cintas Que montou esse método Abdominal hipopressivo Só que a Janaína Ela pegou os conceitos Da Bernadette de Gasquet Que aprovou o método Abdominal hipopressivo E associou com O que existe na osteopatia Da parte do estudo facial Porque a Bernadette de Gasquet Fala muito da questão De obstetrícia Né? E a Janaína Com o entendimento De cadeias Que ela tem Trouxe para essa questão Dos tratamentos De postura De coluna Viscerais Enfim Então foi aí Que surgiu E tem outros Métodos Tem o Calfriês Que ele é reconhecidíssimo Também Ele é de fora É reconhecido No país Né? Agora eu peço Para as pessoas Que forem fazer A formação Ou forem fazer Os exercícios Hipopressivos Procurarem pessoas Mesmo Que fizeram A formação Não irem atrás De coisa De internet De youtube Para todo mundo Fazer igual Até porque Não é um exercício Tem contraindicação E também não é um exercício Não é só uma respiração É todo um trabalho É todo um trabalho Ele tem um conceito Mas tem todo um trabalho Em cima disso Então tem uma evolução Dos exercícios Nas posturas Nas posturas São posturas Associadas E a gente usa Aprender um exercício Na internet E achar que sabe Fazer o método Na verdade Quando eu faço Avaliação Eu vejo os exercícios Que aquela pessoa Procura Que aquela pessoa Precisa Né? Então a pessoa Que tem corcunda É de um jeito A pessoa que é Tarzan Já tem a postura Aberta Já é outro jeito A pessoa que tem Joelho valga De uma forma Quem tem o varo É de outra forma Então a gente tem Que organizar As posturas E ir buscando Para cada indivíduo Além das contraindicações Que são sérias Que a gente vai falar também Vamos começar Com as indicações Em que casos Esse método É indicado? Então Eu utilizo Esse método Primeiramente Né? As mulheres Que querem As mulheres normalmente Me procuram Para a questão De ter a barriga Negativa E eu deixo Bem claro Que isso Não é uma questão Só De fazer o método Que ela precisa Ter uma reeducação Alimentar Procurar um nutricionista Que ela precisa Ter um educador físico Fazer uma atividade Física E fazer um exame De sangue Para ver se o problema Pode ser Sangue Hormonal Né Vanessa? Tem gente que não emagrece Porque tem problemas Hormonais Indócrinos Então você tem Que saber O porquê De você não Estar emagrecendo Né? E segundo Fazer uma ótima Excelente avaliação Que inclusive O método abdominal E o apropressivo Ele é bem interessante Para fazer avaliação Online A gente consegue Fazer numa boa A avaliação Que eu fiquei impressionada Porque são testes Que eu posso pedir Para a pessoa Levanta o braço Coloca a mão no chão São testes Que dá para a gente fazer Que não necessariamente Eu preciso Tocar a pessoa Então foi interessante Porque não era permitido Fazer um teleatendimento Mas nesse momento Nesse momento Ficou um método Assim que está sendo Excelente Para eu tratar Os meus pacientes Principalmente os que Não podem continuar Num RPG Não podem fazer Um pilates Então pessoas Que têm problemas Posturais Incontinência urinária É bem interessante Para o auxílio Desses pacientes Incontinência fecal Pessoas que têm Retenção de líquido Inclusive circulação De membros inferiores É bem interessante Né? E E é o pessoal Que procura muito Diastas Se mexe nas vísceras Você melhora Muito a drenagem Melhora demais Se mexe nas fáceas Você melhora a drenagem Então drena muito melhor Os membros inferiores Né? Os cursos O pessoal Faz xixi o tempo todo Assim A gente procura lugares Que tem três banheiros Três, quatro banheiros E desidrata Porque você como Drena muito Você tem que beber Muito líquido Claro Né? E isso acaba ajudando Também a drenagem A limpeza É bem interessante É muito interessante O método No curso Dos cadeias musculares Do busquê Assim como na osteopatia São ensinados Alguns exercícios Hipopressivos Né? Eu fiquei sabendo Mas sem ensinar Os exercícios Vamos dizer assim Se ensina até O objetivo As indicações E contraindicações Mas alguns exercícios Não entram muito Profundamente Nesse tema Né? Depois de um tempo Que vieram esses métodos Mesmo Essas formações Que eu achei bem interessante São formações bem completas Sobre isso Mas em alguns métodos Como o busquê Como eu falei Como a própria osteopatia Ensinam exercícios Hipopressivos Eu acho bem interessante O que eu acho bacana Também É que você pode Fazer em casa Né? Você pode fazer Cinco minutos Todos os dias Em casa Aliás Pode não Precisa fazer Deve fazer Cinco minutos Todos os dias Em casa Isso é bem interessante Quais são as contraindicações Para esse caso? Quem não deve fazer Ou quem é um risco Quem é a galera Que é da saúde? O que seria uma bandeira amarela Ou o que seria uma bandeira vermelha Para esse caso? Ou seja, uma contraindicação relativa Uma contraindicação absoluta Para esse tratamento Vamos lá Bandeira vermelha Pessoas que têm Problemas cardíacos Pressão alta Né? Porque esse trabalho A gente faz muita isometria Tá? A gente trabalha com isometria E a gente trabalha com apneias Então a gente sabe Que a isometria Aumenta o débito cardíaco Aumenta a frequência cardíaca Aumenta, né? O inotropismo Então não deve ser feito Com pessoas que têm Problemas de pressão alta Mesmo controlada por medicamento Então isso já é uma Contraindicação vermelha E aí você vê gente Em casa fazendo E aí a gente tem A apneia A gente trabalha muito Com apneia Tem que ter E aí Vanessa A gente entra No sistema nervoso simpático Por quê? Como você começa A ter uma hipercapnia Aumenta a frequência cardíaca Porque você não vai aumentar A frequência respiratória E isso é feito De propósito Para ativar as neuro Que a gente chama De neurodivergências E para que haja Liberação de adrenalina Então ele também É um método químico Vai haver adrenalina Depois de 20 25 minutos Vai haver formação De noradrenalina Até a gente ter Serotonina Que é um hormônio Que o pessoal Termina a sessão Assim Querendo dormir Querendo cair É o hormônio do sexo Que você tem Né? O chocolate Então assim Tem estudos Que demonstram Inclusive Um bom trabalho Para quem tem Depressão Por causa da liberação Da serotonina Maravilha Essa parte Eu não fazia ideia Sim Então ele é um método Bem interessante Também Para relaxamento A pessoa Num primeiro momento Fica muito tensa Porque você tem Que manter as posturas Acha que vai morrer Né? Mas e depois Que passa esse momento Aí o sistema nervoso Parasimpático Chega, né? Para equilibrar O sistema nervoso Simpático Que você está provocando E aí vem o relaxamento Maravilha Então contraindicação Absoluta Seria mais Problemas cardíacos Né? Seriam problemas cardíacos Pressão alta Dependendo do quadro asmático Se a pessoa tem asma Não é interessante Por causa da adrenalina Então o ideal É que realmente A gente possa fazer Uma avaliação E que as pessoas Saibam que Não é qualquer pessoa Que pode fazer Por exemplo Pessoas que têm Diástase Não devem aspirar Não devem sugar A barriga E quando você Suga a barriga Você tem uma mobilização Do reto abdominal Você tem uma mobilização Facial Né? Você suga Não sei se você já viu Essas fotos Da pessoa sugando A barriga E as pessoas acham Que é isso Que faz a barriga negativa É isso Que melhora a postura E não é É como você falou É todo o conjunto É a respiração É manter a postura É estar contra a gravidade Se fortalecendo Entendeu? Então é isso Tem todo um Tem todo um acompanhamento Né? Um acompanhamento Perfeito E quais são Você já explicou Vários efeitos fisiológicos Mas tem mais Era a minha próxima pergunta Quais são Os principais efeitos Fisiológicos Do método Tem mais alguma coisa Em relação a efeitos Fisiológicos Que você queira falar? Problema aqui Eu não estou ouvindo Vou repetir Você está me ouvindo agora? Oi Pode falar Está me ouvindo? Estou Você já falou De vários efeitos Fisiológicos Do método Mas tem mais Algum efeito Fisiológico Que você acha Importante ressaltar? A pressão Intrabinominal A diminuição Da pressão Intrabinominal Que é o maior Objetivo Do trabalho Com o método Abdominal Hipopressivo Como você Começa a trabalhar Né? Essa As posturas E A A aspiração Você começa A diminuir A pressão Hidráulica Dentro do abdômen E a pressão Em cima Das vísceras Então Pessoas que Têm Incontinência Urinária Você consegue Diminuir Os casos De incontinência Urinária Por causa Do trabalho Na musculatura Do períneo E por causa Dessa pressão Hidráulica Que fica Dentro das vísceras Por isso Que você tem A diminuição Da cirtometria Por uma questão Muscular De você Alongar Os intercostais De você Alongar A musculatura Que está Retraída Mas também De você Diminuir Essa pressão Que está Dentro do abdômen Então por exemplo Após a mulher Ter o bebê Ela passou Nove meses Ali com a pressão Intraabdominal Aumentada Então o cérebro Ainda está Mandando Informação Para o corpo De que aquela Pressão Tem que ficar Alta Quando você Começa a trabalhar O abdominal Hipopressivo Você começa A trabalhar A cinesioterapia A diminuição Dessa pressão Intraabdominal Causando Essas neurodivergências Para mostrar Para o teu cérebro Olha Pode diminuir A pressão Que o neném Já saiu E aí a pessoa Vai Diminuindo A cirtometria E muitas vezes Assim Fecha a diástase Em duas Três sessões Eu já tive Eu estava com uma paciente Agora semana passada Aí do Rio E eu daqui Ela em duas sessões Foi de cinco Para dois Dois centímetros Quer dizer Ela fechou Uma diástase De dois filhos Então assim Antes da pessoa Pensar Em se submeter A cirurgia Em amarrar Né Os retos abdominais Que a gente sabe Que todas essas cirurgias Né Vanessa De É Plástica De Cicatriz De Cesariana Tudo isso Compromete O reto abdominal Vem a comprometer As vísceras Né A mobilidade Das vísceras Então antes de uma pessoa Pensar em fazer Algum tipo de cirurgia Tentar um método desse Né Associado com academia Que ao contrário Que a gente imaginava A O abdominal Não fecha A diástase Ele abre A diástase Sim Porque você aumenta A pressão A pia Pressão intra-abdominal Dentro daquela Fácia E a musculatura Que já está Estirada Já está aberta E você vai fazendo Abdominal E vai piorando Então tem muita mamãe Que vai para a academia E volta pior Da diástase Então a gente tem que conversar Com o educador físico Para não fazer Para dar um tempo Para a gente Para a gente trabalhar Com o método abdominal Hipopressivo Para fechar Essa estrutura E pode Assim que tem filho O parto normal Pode fazer Esse método A partir de quantos dias Do parto? Então O ideal É que faça Depois de dois meses De ter o bebê Porque a gente tem A liberação Da dopamina E esse hormônio E os hormônios Que são liberados Durante o método abdominal Hipopressivo Podem diminuir A quantidade de leite Para você ver Que é um método hormonal Que lida com o hormônio Que trabalha com o hormônio Por causa da isometria Por causa da ativação Do sistema nervoso Simpático Para simpático Então o ideal É que seja Depois de dois meses Aí sim A mamãe já tem A prolactina Tem bastante prolactina E ela não vai ter Mais problema Não vai interferir tanto Não vai interferir Entendi E a cesariana Também? Dois meses Ou mudam? Também Dois meses Tem uma pergunta Aqui Sobre cirurgia Também Uma cicatriz De abdominoplastia Que tem uma fibrose Extensa e profunda É indicado Esse método? Sim Claro que Lembrando que tem que avaliar Sempre tem que avaliar Mas é o caso A cicatriz A gente sabe Que se existir Uma aderência É delicado A gente não vai conseguir Tirar uma aderência Com terapia manual Com um método Abdominal hipopressivo Muitas vezes É cirúrgico Dependendo da aderência De cicatriz Às vezes É necessário Mas assim A gente precisa Estar sempre Mobilizando Onde tem cicatriz Eu costumo dizer Que é para sempre Trabalhar a mobilização Principalmente Se a gente Descobrir que Essa cicatriz É tóxica Então a gente Vai trabalhar Essa cicatriz Com terapia manual Com osteopatia Com método Abdominal hipopressivo O bacana Do hipopressivo É que vem de dentro Para fora Como você trabalha O diafragma Você suga O reto abdominal Você consegue Trabalhar de dentro Para fora Então associado Com osteopatia Com pilates Com RPG Tem um resultado Muito, muito bom O que é Uma cicatriz tóxica? Explica aí Para a galera Então Normalmente É aquelas Quando você faz Cirurgias De osteopatia Você sabe melhor Que eu Não sei se eu vou Estar falando besteira Que eu não sou osteopata Mas eu curto Estudo E corrige Quando você faz Qualquer tipo De cicatriz Inclusive Tatuagens Tem estudos Que denotam Que aquilo ali Mas em outros Em outros sistemas Inclusive circulatórias Que a circulação Não passa por ali Você tem um bloqueio Naquela circulação Além do tecido Está certo Professora? Perfeito E aí vai ficando Cada vez mais comprometido Porque onde não tem sangue Vai comprometendo Cada vez mais o tecido Sim E tem cicatrizes Que não tem Esse potencial todo De acontecer Tanta coisa Mas tem outras Que são Tóxicas Acontece E às vezes Tem cicatrizes Pequenininhas Que geram Uma repercussão enorme A gente acha Que são só cicatrizes Grandes Mas às vezes Cicatrizes pequenas Também É importante Testar Ver o quanto Está repercutindo O quanto Tóxica Ela está Isso aí Muito bom Respondeu perfeitamente Muito bom E qual o efeito Você já falou Bastante sobre isso Mas Seguindo aqui Meu roteiro Vai o roteiro Porque senão É a coisa da vida Qual o efeito Desse método Nas vísceras Então Isso que eu vou mostrar Olha que bacana Vou ver se eu mostro O vídeo Para vocês Eu gosto de videozinho Né É Vou mostrar aqui Para vocês Vai dar para ver Vai dar para ver Vou botar de novo Está conseguindo ver Dá Dá para ver Muito bem Olha que bacana Então a gente tem aqui O diafragma Né Que é o principal músculo Da inspiração E Você vê Como ele tem conexão Aqui não vai mostrar Claramente Mas é bonito Esse vídeo Você vê Que o diafragma Vai massageando Olha O coração Ele ajuda A massagear O pulmão Então se você tem Normalmente Aderências Aqui Às vezes Até retração O diafragma É um músculo E às vezes Ele fica Encurtado Aderido Toda repercussão Que a gente tiver No diafragma A gente vai ter problemas Para cima E para baixo Só para vocês Terem ideia Por exemplo O baço Ele tem ligação Com o diafragma Por um ligamento Chamado freno esplênico O fígado Também Tem ligamentos Com o diafragma Que são os ligamentos Se eu não me engano Triangulares Direito e esquerdo Falciformes O pericárdio Tem ligamento Com o diafragma O diafragma Tem a poneurose Com pissoas E com o quadrado Lombar Então o que a gente sabe Que qualquer alteração Na mecânica Do diafragma Vai alterar Esses sistemas Viscerais E músculos esqueléticos E a recíproca Também é verdadeira Se você tem Por exemplo Um paciente Que tem prisão De ventre Por isso que a gente fala A pessoa está enfesada O nome já diz Não dá para respirar direito Tando enfesado Né Porque o intestino Ele bloqueia E vai bloquear O diafragma Que vai repercutir No pulmão Que vai repercutir No estresse Na circulação Na respiração Na ventilação Cerebral No oxigênio Que a gente recebe Por isso que a gente Liberar o intestino Dá um alívio Pessoa que Sai do banheiro Sorrindo A verdade é essa Né Porque você está Respirando melhor Você está vivendo melhor Suas vísceras Estão movendo melhor Então quando você Trabalha o método Abdominal hipopressivo Uma das principais Repercussões É todo esse Mesentério Né A gente trabalha Todo esse mesentério Fácil E diafragma Como eu falei De dentro Para fora Eu tenho uma Mostra outro Outro modelinho Aqui Que é o rim Olha só que legal Esse aqui A mobilização De um rim Aliás Ultrassonografia De um rim Antes do trabalho E agora Depois do trabalho Não sei se dá Para você ver Como que mobiliza Mais Olha Como que ele Mexe mais Depois do trabalho Do método Abdominal hipopressivo Sim Dá para ver Né Mostrando Que liberando A face Do quadrado Lombar Que está tudo Interligado Quadrado Lombar Diafragma Pessoas Né Reto abdominal Então A gente liberando Essa Conjunção A gente Libera Ajuda O rim A funcionar Melhor É O quadrado Lombar Ele se conecta Ao diafragma Pelo ligamento Arqueado Lateral Né E o pessoas Pelo ligamento Arqueado Medial Então Se você Faz alguma Como você falou Está tudo Interligado Então Se você Faz uma Técnica Onde vai Utilizar O diafragma Você faz Essas estruturas Mexerem Melhor Então Por exemplo O rim Ele vai Deslizar Na face Do pessoas Do pessoas Então Você Com certeza Vai fazer Ele Deslizar Melhor Então Fica Com a motilidade A mobilidade Funcionando De uma forma Mais eficaz Muito bom Estou aprendendo Para caramba Depois Eu sempre falo As minhas lives Eu tenho que assistir De novo As lives Das quartas-feiras Eu tenho que assistir De novo É muito bom Essas redes Estão fantásticas Só gente boa Por isso Que eu me senti Falei Uau Foi na live Da Vanessa Ela espalha dedo Porque os meus convidados São fantásticos Eles me ensinam Para caramba Aí no dia seguinte Eu assisto tudo De novo Anotando É muita informação E assim Vanessa A gente Não somos uma Eu por exemplo O pessoal fala assim Ah você é RPGista Ou você é Master Trainer No método Ou você é Pilates Eu não me vejo Como uma personalidade Em alguma coisa A gente usa isso tudo Como instrumento Perfeito Né Então o método Pilates Eu vou trabalhar Tem gente que usa Para fortalecer Alongar Eu trabalho como Mobilização facial E tenho resultados Fantásticos São os mesmos exercícios Mas sendo feito De formas diferentes O ritmo é diferente A velocidade é diferente O ângulo de movimento É diferente É o mesmo exercício Você tem resultados Ou na fáscia Ou no músculo Ou fortalecendo Ou alongando Ou mobilizando É fantástico Né Então a gente aprendendo O método abdominal Boicopressivo É mais uma Mais uma ferramenta Bacana Né Então a gente tem que Assim Que nós não somos O osteopata Ou RPGista Ou nós somos Fisioterapeutas Né Com as especialidades Exatamente Você vai avaliar O paciente Você vai ver as ferramentas Que ele precisa E a gente vai utilizar Se ele precisar de Meidland Mulligan De RPG De axiopatia Do método abdominal hipopressivo Que ele precisar De quiropraxia Você vai usar aquela ferramenta E se você não souber Chama ajuda Exatamente Né Chama ajuda O cliff que tá aí Você vai usar o dry needling cliff Então vai usar o recurso Que você tiver Eu adoro 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 O dry needling Recurso que você souber É Eu já vi Muitas indicações Desse método Pra pessoas com incontinência urinária Então explica um pouco pra gente Sobre as repercussões Desse método Nas incontinências Então vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu achar Que eu tô com os slides Que eu separei pra vocês Tem bastante coisa Mas eu vou Chegar aqui na incontinência Vamos lá Então olha só O famoso assoalho pélvico Tá Então o assoalho pélvico Ele é formado por uma musculatura Ideal pra suportar Aumentos de pressão Ali no intra-abdominal E manter o posicionamento Dos órgãos viscerais ali Pélvicos Os órgãos pélvicos E mantendo o controle Dos esfíncteres Por que que esse método É interessante? Como eu tava mostrando Pra vocês aqui A gente sabe que O assoalho pélvico Trabalha na micção Na evacuação Na resposta dos estímulos sexuais Deixa eu botar mais pra frente Que tem bastante coisa aqui Eita só Vamos lá Olha Na continência urinária O que que a gente tem? Tá É a função Do sistema nervoso simpático Fechar aqui em cima Que é o detrusor Tá E soltar Perdão É o contrário É função do sistema nervoso simpático A produção de noradrenalina Então o que que ele faz? Vai relaxar esse detrusor O xixi vai entrar E vai fechar O trígono da bexiga Tá Então o que que o método abdominal faz? Ele faz justamente essa ajuda Ele ajuda A gente a trabalhar O sistema nervoso simpático Auxiliando até Nesse controle neural Da bexiga Porque você vai trabalhar A produção de adrenalina Então você tem um ponto Segundo ponto Você vai diminuir Lembra que eu falei? Toda a carga pressórica Que tem dentro da pressão Do abdômen Por que que a gente tem Essa carga pressórica? É normal que a gente tenha Uma carga pressórica Existe uma escola Escola Internacional Da síndrome compartimental Eles dizem o seguinte Que o normal É você ter Aproximadamente Sete milímetros de mercúrio De pressão intraabdominal Tá Isso é medido Através de um catéter vesical Específico Claro que a gente não é feito Isso tem que ser feito no hospital Com anestesia Então a gente não vai viver Fazendo isso nas pessoas Né Mas Se tiver acima de 7 milímetros de mercúrio Já pode vir a dar problemas Então 10 milímetros de mercúrio Já vai causar problemas viscerais 12 milímetros de mercúrio Até podendo dar falência dos órgãos Pessoa que vem a 20 milímetros de mercúrio Vem a ter falência dos órgãos Né E nós temos essa pressão intraabdominal Que é pra nos ajudar a ficar de pé Então nós somos um órgão hidrostático A gente acha que a gente tá de pé só por causa dos músculos A gente estuda o que? Até insegredade Nós estamos de pé Porque um músculo trabalha com outro músculo A gente trabalha com as cadeias Né A insegredade é isso Fazendo com que os nossos ossos fiquem suspensos E lá dentro nós temos a pressão Então nós temos a pressão intraabdominal Intratorácica e intracraniana Que se comunicam Por isso que é normal a pessoa Eu já vi pessoa parar no hospital Pensando que tava tendo infarto E tava com gases Porque tinha um aumento de pressão intraabdominal E isso sobrepôs Comprimiu o peito E simulou um infarto Até porque é uma dor enorme É uma dor absurda Então nós temos comunicação Do cabeça, do peito Essas pressões se autocomunicam Então tem estudos que demonstram Até que quando você diminui a pressão intratorácica Você diminui a pressão intratorácica Intraabdominal, perdão E a pressão intracraniana Beleza E nós vivemos num ambiente hiperpressório Com alimentação ruim Muito tempo sentado Muito tempo em pé Não vai no banheiro Não bebe água Não faz atividade física Ou faz demais atividade física Tudo isso Vem aumentar a pressão intraabdominal Então Vanessa Se a gente aumenta a pressão intraabdominal Por exemplo Vamos pegar um peso no chão Automaticamente A pressão intraabdominal aumenta Sem a gente mandar Sistema nervoso sintático Pra proteger nossa coluna Quando a gente larga o peso Tem que voltar ao normal, certo? Tem pessoas que não voltam Tem pessoas que só vão aumentando a pressão intraabdominal E aí quando você vê hérnia de disco Pode ser um problema de pressão intraabdominal? Pode Porque a pressão intraabdominal está forçando lá atrás Em continência urinária Pressão intraabdominal aumentada está forçando lá embaixo Refluxo Pressão intraabdominal pode estar forçando lá em cima E a gente sabe que 44% do refluxo gastroesofágico É sustentado pelo tendão central do diafragma Então se aquele tendão começa a ser muito sobrecarregado pela pressão intraabdominal Daqui a pouco você tem refluxo Então pode Quando a pessoa começa a fazer avaliação A pessoa começa Tem o incontinência urinária Um ponto Tem o problema na gérnia de disco Dois pontos Tem o diástase Tem o refluxo Tem o varízeo Precisa do método Então E é legal porque você vai direto em uma das causas Você pode ter outras causas Alimentação Falta de atividade física Genética A gente tem que avaliar Né? Mas a gente já desconfia muito bem desconfiado Que tem pressão intraabdominal envolvida Aí você vai e faz Uma sessão Uma diástase festa de 5 para 2 Não é milagre É porque ela tinha pressão intraabdominal aumentada Não é porque fortaleceu o músculo Porque você foi direto na pressão intraabdominal Então é muito bacana Porque você vai na causa Perfeito E a gente lembra que a gente tem o efeito turgor O efeito turgor É a relação dessa pressão torácica Com a pressão abdominal A pressão abdominal Ela é maior que a pressão torácica O problema é quando você tem Um aumento Um maior aumento Ou seja, ele está maior do que ele deveria estar Então essa pressão abdominal Ela tem que estar um pouco maior Em relação à pressão torácica Sim O problema é quando ela está Muito mais aumentada Muito maior E aí tem várias causas Porque ela vai ter que ir para algum lugar Ela vai ter que ir para cima Para baixo Para frente É para trás Nós somos um compartimento Né? Perfeito E é isso Muito bom Muito bom É A pitose das vísceras Né? Ou seja, quando essa pessoa tem A pitose, pessoal Para quem não conhece Que está escutando A pitose é como se a pessoa Tivesse a queda das vísceras Né? Como se tivesse uma descida das vísceras E a pitose Ela está presente Na maioria dos obesos Na maioria das pessoas E ela Ela é bastante É muito mais comum Do que a gente Imagina Né? As pitoses E uma pitose Vai levando Uma pitose de uma víscera Vai levando A pitose de outras vísceras Já que elas estão todas interligadas Pelo aumento Pelos mesentérios Pelo peritone Enfim Está tudo relacionado Pela gordura Ainda tem gordura em cima Para pesar mais Ainda mais no obeso Perfeito E essa técnica Tem bom efeito Para as pitoses? Então É É muito interessante Porque A fisioterapia Né? Eu digo em si Né? Ela é uma ciência Relativamente nova Né? A gente vê aí Cirurgia cardíaca Quantos anos já existe E a gente está descobrindo Muita coisa Agora Né? Às vezes eu vejo Vanessa Eu não sei o que você pensa Não sei se alguém vai querer Me matar aí na live Se eu for ser expulsa Da live Mas às vezes Eu penso assim Às vezes Eu vejo profissionais Muito bons Falando Ah, porque não tem Artigo científico Que fale sobre isso Mas isso não quer dizer Que não funcione Porque ainda não foi estudado Né? Ou não tem instrumento Não tem instrumento Para medir aquela ferramenta Né? Aquele método Aquele Não tem Você vê pessoas Fantásticas Assim como você Como os nossos amigos E tudo A gente não tem tempo Para fazer ciência Pesquisa Não tem ainda dinheiro Tantos problemas que tem Mas você vê Dentro dos seus 20 anos de profissão O que que O que que está dando certo Você está Trazendo isso E pode daqui a pouco Contribuir para a ciência Certo? Então assim A questão das pitoses Eu não sei te dizer Não vi artigo científico Sobre isso O que eu vejo É que quando a pessoa É indicado Por exemplo Para hérnias Hérnia de ato Hérnia umbilical É indicado E você não aspira Então tem que falar Com o pessoal Que não vão Para o YouTube E compre pacote De 50 sessões Por 90 reais Ah tem de tudo Amiga Agora está muito Tem coisas boas E tem coisas ruins Na internet Com essa fase Que nós estamos passando Então eu acho Que o método Abdominal hipopricivo Ele é para ser Um trabalho Muito individualizado Tem que corrigir Muita coisa Agora o resultado É fantástico Mas tem que saber Com quem e como Então você não pode Pegar uma hérnia umbilical E mandar fazer aspiração Porque você pode Obliterar aquilo ali Você pode encadear Um Essa aspiração Que você está falando É eu colocar a barriga Para dentro Para dentro Porque as pessoas Eu falo de novo As pessoas acham Que o método É só isso É só isso Exato Tem gente que fica triste Porque eu falo assim Por exemplo A pessoa que tem DIU A gente não pode mandar Aspirar Eu não mando Eu não sei Se aquilo ali Pode sair do lugar Entendeu E aí a pessoa Às vezes fica triste Poxa Mas eu não vou Aspirar É o calma Que você vai ter resultado E aí a pessoa Vai e faz A sessão E melhora A flexibilidade Melhora A postura Do joelho Eu tiro foto Antes e depois Isso também facilita Aqui Se a pessoa está Em outro lugar Facilita a gente Tirar foto Faço a flexão anterior Porque o pessoal Chama de roda De bicicleta também Vejo se tem Retificação Já não tem Mais retificação Já consegue Mais fazer O arco Você já liberou A lombar Então assim Melhorou a dor Mas Tudo isso Essa parte De visceral De pitose A gente ainda não sabe Mas eu faria Mas eu faria Dependendo Se ele não tem Contraindicação Eu faria Sem aspirar É pelo que você Está explicando Do método Tem total indicação Porque a pitose É essa queda E quando você Trabalha isso De trazer Essas vísceras Querendo trazer As vísceras Para cima Vamos dizer assim Fazendo com que O diafragma Também Traciome Você vai Trazer Essa víscer Você vai melhorar Nem que seja Melhorar a mobilidade Delas E uma das coisas Que também Pode ter relação Com as incontinências Também pode ser As pitoses Elas também Têm relação Com as incontinências Então Como você Trabalha Como tem Relação Como tem Indicação Para as Incontinências Também acredito Que tem um bom Resultado Para as pitoses Depois você Usa e me conta A questão Do diafragma Também Está em baixa Se você Pega um paciente Que o diafragma Está em baixa Isso piora A pitose Pode piorar A pitose E aí você Trabalhando também Com a respiração Com a mobilização Você consegue Melhorar Essa pitose Pode ter a ver Também com essa Baixa do diafragma É causa Para se estudar Vamos juntar Com o pessoal Aí das universidades Para estudar Bacana Pesquisar Muito bom O professor Pedro Paulo Está aqui nos escutando E ele falou Que a experiência Clínica gera Evidências científicas Que lindo Gostei E é isso Adorei A gente sempre Fala isso Quando a gente Fala de ciência A gente fala Que a experiência Clínica É uma das coisas Que tem que ser Levada em conta Na ciência Também Como assim Você vendo Ressonância Antes e depois Melhorando Vendo Tração Antes e depois Melhorando Você está Você está vendo Está provado Mas infelizmente Às vezes A gente não tem Como levar isso Para a academia Uma universidade O paciente Melhorando Clinicamente Você já Você já vai Você já vai Você já vai Vendo Que tem Boas repercussões E aí você Depois pode Fazer Sua própria Pesquisa Escrever Um estudo De caso Sobre Sobre o seu Atendimento De um determinado Paciente Falando em atendimento A gente tem Dez minutinhos Conta para a gente Um caso De um paciente Para a gente De alguma Que você usou E teve bom resultado Conta aí para a gente Então eu tive Uma paciente De Salvador Uma chefe De cozinha Inclusive Bem famosa Que come super bem Se ele não come glúten Não come Não toma lactose Ela tem Estou falando Porque ela tem um canal E Maravilhoso Gente Mas depois eu conto Para vocês Porque eu ainda não falei Qual a sua poderia Falar dela aqui Eu creio que sim Mas só coisa maravilhosa Lindíssima Mulher E ela Tinha uma lordose Muita dor na lombar Né E uma lordose Significante Inclusive o abdômen Que não estava Do jeito que ela queria Né E muito a ver Com aquela lordose Inclusive uma lordose Diafragmática Quando a pessoa Tem uma lordose Todas as vísceras Elas são deslocadas Mais para frente Né E ela não fez trabalho Postural nenhum Só que ela é Extremamente dedicada E nós fizemos Uma sessão Do método Abdominal Pupressivo Eu gravei Para ela Os 5 minutos Para ela fazer Por dia Nessa semana Seguinte Ela tinha Ela tinha Feito Uma sessão E 5 minutos Por dia Diminuiu 8 centímetros De abdômen E não voltou Até mais E quando eu fui Ver a questão Da lordose Estava bem Mais equilibrada Os espinhais Estavam bem Mais relaxados Ela já não tinha Aquela anteroversão Toda de quadril Estava muito mais Equilibrada A postura Isso depende Da pessoa Porque ela já Come bem Já se alimenta Bem Já é uma Pessoa ativa Então o caso Dela Vanessa Me passou Por algo Extremamente A ver Com a pressão Intraabdominal Quando a pessoa Tem uma melhora Muito grande Assim Não é porque É milagre É porque já foi Direto no problema Então no caso Dela Não ia adiantar Ficar fortalecendo A abdômen Que já está globoso Por causa Do deslocamento Da víscera Você vai ficar Aumentando Fazendo abdominal Em cima De um abdômen Globoso Né Se machucando Prejudicando Não era Um alongamento De cadeia posterior Era um caso Mais profundo Maravilha Tem uma pergunta Que eu não sei Responder Amiga Vê se você sabe Qual a diferença Entre M, A, H E L, P, F Então São métodos Que trabalham Com a A pressão Intraabdominal Mas são métodos De instrutores Diferentes Né O Má É a Janaína Que preconizou E ela leva em conta Toda essa avaliação Osteopática A avaliação Facial Ela leva em conta Os três compartimentos Tórax Tórax Abdômen E cabeça Né Então eu achei Como eu sou fisioterapeuta E eu conheço O trabalho dela Que é um trabalho Bem sério Eu quis fazer A formação Com ela E ela tem O aval Da Bernadette Gasquet Né Então eu achei Um método Bem interessante E agora eu já Também estou Desenvolvendo De outras Com outras Possibilidades Aqui Na nossa Friburgo Vai ter Vai ter Depois vai ter Vai ter Novidades Então na verdade São dois métodos Hipopressivos Né São dois métodos Que vem de De pessoas De formações Diferentes Vamos dizer assim Né Vem de formações Diferentes Beleza É pra galera Que ficou interessada No curso Qual a duração Do curso A duração Do curso Costuma ser É Não sou Eu sou Uma das Master Trains Né Mas é Costuma ser Um final de semana Presencial E o restante Da formação Online Normalmente Costuma ser Assim Maravilha Vou colocar Na minha programação Também Amiga Você tem mais Uns quatro minutinhos Aí O que mais Você quer passar Aí pra gente Você separou Mais alguma coisa Aí pra falar Antes dos meus Recados A Rafa Lula Tá falando Vou marcar Minha avaliação Doida pra aprender Ah eu fui no programa Dela Foi muito bacana Também Ela ficou impressionada Porque ela achava Que era só Barriga negativa Né Ela ficou impressionada Com a questão Da melhora Da incontinência Urinária Ela também Também teve um caso Muito interessante De uma fisioterapeuta Que tinha feito Duas cesarianas E que tava usando Dez Carefree Por dia Nova Com trinta e três anos Com incontinência Incerinária Já E ela fez Três sessões Do mar E ela falou Pra mim Marielina De dez Eu tô usando Dois Agora Né De dez Não De quinze Carefree Eu tô usando Dois Com três Sessões E aí Ela precisou Parar um pouco Por causa Da pandemia Então É claro Pode falar Tem casos Muito Interessantes Então assim Só pra deixar Claro aqui Galera Assim Às vezes A pessoa A Marielina Vai precisar Indicar Essas pessoas Que tem Incontinência Incerinária Pra um Fisioterapeuta Especialista Em fisioterapia Pélvica Né Porque às vezes Não é É Só A indicação Com esse Método Às vezes Precisa De algum Outro Método Sim Com certeza Inclusive Invasivos Né Muitas vezes Eu gosto De trabalhar Em conjunto Vanessa Sempre que eu posso Eu trabalho Em conjunto Perfeito E aí Com toda a sua Experiência Você vai ver Quem você Precisa indicar É aquilo Tem pacientes Que chegam Pra mim Que eu falo Assim Olha Seu caso Eu não vou Conseguir dar conta Seu caso Não é pra mim Eu preciso Indicar você Pra outro Profissional Porque Eu não tenho Essa especialidade Essa expertise Eu vou indicar Pra um profissional Que tenha E a outra coisa Que eu também Queria que você Só explicasse Aí pro nosso público Você até falou Isso no início Mas sempre tem gente Que entra depois Que Precisa associar Quem vai Por exemplo Fazer esse método Com um objetivo Mais estético Ah, quero Quero emagrecer Quero diminuir A barriga Enfim Você falou Isso no início Mas só Só pra deixar Isso claro Pra galera Que precisa De uma boa alimentação Precisa às vezes De um profissional De educação física Uma atividade física A Lúcia Quer ver minha barriga Olha só Gente Vai lá no meu Instagram Que vocês vão ver Minha barriga Vai lá no meu Instagram Me manda um beijo lá É a tia Lúcia Maria Helena A filha do vovô Lúcia Então Vai lá ver minha barriga Que eu não tenho Ela no meu Instagram Não Tá muito fíria Vocês vão ver Que é uma barriga linda Então vamos lá galera Eu vou dar meus recados Então primeiramente Quero te agradecer muito Maravilhoso Assim Elucidou muito É Eu sempre quis entender Mais sobre Sobre esse método Porque vários alunos Me perguntam E eu falo assim Galera Eu não faço a menor ideia Eu sei que correlacionam Com a barriga zero Barriga negativa Mas eu não entendo Nada desse método Então Continuo Não tenho a formação Mas agora pelo menos Eu posso explicar Um pouco melhor E falar Procura quem sabe Procura quem entende Então eu quero te agradecer Muito por estar aqui Agradecer a todo mundo Da audiência Agradecer Meus amigos Professores Familiares Meus alunos Tem uma galera Que me segue Que tá sempre Aqui nas minhas lives Fico muito feliz E falar que na próxima Quarta-feira Terei o prazer De receber o amigo Rafael Luiz Pra conversarmos Sobre a hipnose No controle da dor Muito legal O Rafael é fisioterapeuta Hipnoterapeuta E tem especialização em dor Pelo Hospital Albert Einstein Em São Paulo Então tenho certeza Que a galera Vai estar junto Junto com a gente Na semana que vem Pedro Pedro e Paulo Vai ficar salvo Eu tenho sempre Deixado as lives salvas Então quem perdeu O início Eu vou deixar salva Amiga Dá o seu recado Final Obrigada Por você estar aqui Bruno Combat Também É uma honra Ter você aqui Meu amigo Assistindo Prazer A Brasília também Eu trouxe aqui De Friburgo Também A Ângela tá aí Gente Muito obrigada Obrigada Vanecinha Pelo teu carinho De sempre Morrendo saudade De você E o que Os seus seguidores O que vocês tiverem Querendo saber Fala comigo lá no Instagram É um modo muito bacana Da gente se comunicar Eu vou ter prazer De explicar Vou ter prazer De orientar Tá ok? Maravilha Pessoal Então Os meus seguidores Vão seguir aí A Marielina Pra vocês Aprenderem mais Sobre o método Os seguidores Da Marielina Podem também Me seguir Vai ser um prazer E aí Só falando Quem tá aqui A primeira vez As minhas lives São sempre As quartas-feiras Às 18 horas E eu sempre Tô trazendo temas Assim bem interessantes Pra gente discutir Nessa quarentena Amanhã Eu vou colocar Uma pesquisa Lá no meu Instagram Nos stories Porque eu quero saber Quais lives Vocês gostariam Que eu trouxesse Ou seja Quais temas Vocês gostariam Que eu discutisse Que eu convidasse Alguém Ou que eu falasse Nas quartas-feiras Então eu quero Que vocês deem A opinião De vocês Então Renata Que tá sempre Aqui me assistindo Sandra Minha amiga Querida Escrevam lá No meus stories Vou colocar amanhã Pra eu poder Trazer temas Que também Vocês estejam Doidos pra escutar Tá bom? Pedro Ela Você fala com ela No direct Dela Tá bom? E o Instagram Vai cair Eu não gosto Que o Instagram Nos desligue Beijo pessoal Obrigada Beijo amiga Obrigada Um beijo Tchau 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 Tchau